Rio Claro é um dos 30 municípios que podem ser beneficiados com a instalação de uma empresa alimentícia em Conchal. O anúncio foi feito pelo governador do estado. A empresa Zanqueta Alimentos deve investir 730 milhões de reais para construir um novo empreendimento, o que significa o maior investimento privado do setor. Um investidor feliz e recompensado, ele continua investindo, ele continua gerando empregos, ele continua pagando seus impostos, continua tendo saúde para investir e multiplicar. Exatamente é o caso da Zanqueta, na contrapartida da geração de empregos, de oportunidades e de renda, evidentemente. São 30 municípios que serão beneficiados com a fábrica em Conchal. Para o presidente do Investe São Paulo, a iniciativa deve fazer com que outras empresas venham para o estado. O estado de São Paulo é importador de frango, nós não produzimos o quanto consumimos, então nós precisamos reverter essa situação. A Secretaria de Agricultura, que tem um pensamento de desenvolvimento econômico, tem ajudado muito na definição dessa estratégia, de como que nós vamos levar o desenvolvimento econômico por meio do agronegócio e da agricultura. E o anúncio já está trazendo muitas expectativas. Para o secretário, a cidade poderá contribuir com parte da mão de obra da empresa, que deverá ter 3 mil empregos diretos e 6 mil indiretos. E não é só, o município possui ainda um certificado que pode permitir que criadores de frangos possam fornecer matéria-prima para a empresa. Com base nisso, o licenciamento para a abertura do empreendimento na produção de proteína animal é feito de forma simplificada e no âmbito municipal, de uma maneira mais célere e mais rápida. Alguns pontos do projeto ainda precisam ser discutidos e viabilizados, como formação de mão de obra e outros benefícios que podem chegar à população. Para isso, uma nova reunião deve acontecer na próxima terça-feira. O posto de atendimento ao trabalhador realmente vai se colocar à disposição, seja para a triagem das vagas, das pessoas interessadas nas vagas, e também para oferecimento de cursos de capacitação para preenchimento dessas vagas.